Seguinte pessoal, tô abrindo live agora 9 horas, beleza? Vai ter lá o sorteio aí desse vídeo aqui, vou sortear 1 de 10 dólares hoje e 1 de 10 dólares amanhã, beleza? São 20 dólares sorteado pra vocês. E também vou fazer sorteio de NFT, cara, vou sortear pra vocês lá algumas contas no Block Farm e mais algum jogo aí que eu escolher pra vocês, como meu canal agora é CSGOINFT, beleza? Cola na Twitch lá 9 horas então, mano, bora lá! Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30% e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Mano, o seguinte, guys. Eu estava agora há pouco deitado, pois eu fiquei aí hoje a madrugada inteira aí mexendo no brinde de vocês, terminando as entregas aí que faltava, enviando alguns Pix, faltam alguns Pix aí. E também retirando skins, comprando skins. Muito brinde pra comprar aí, guys. Como muitos sabem, eu tive um problema lá com o Insane. Deu uma atrasada e eu não tava conseguindo, não conseguiram me pagar e eu não tava conseguindo retirar as skins. Então eu peguei o dinheiro do meu bolso pra comprar as skins das facas de vocês aí. Já cumpriu uma grande parte, falta o resto aí. Hoje o Insane conseguiu enviar o dinheiro, tô retirando o resto das skins pra vocês, beleza? Então, as skins tiradas hoje, dia 15, vai ser enviado aí os brindes especiais. Tudo em vídeo, beleza? São base skins bem top aí, são só facas, 1.500, 2.000 reais aí. Então são tudo skins caras, beleza? Então eu tenho que pegar sempre no melhor preço e o melhor float possível. Por isso que eu sempre procurei pelos sites pra ver qual site tá melhor pra tá tirando esses brindes pros inscritos. E, mano, é o seguinte, eu tava deitado. Aí o gringo me mandou uma mensagem, que teve uma atualização aí no site. E, mano, o site mudou completamente, cara. Velho, não é mais dólar aqui no CSGO.net. Vocês podem ver, vocês vão falar, as caixas tão caríssimas. Não, cara. Tem muita caixa que tá até mais barata, mano. O site mudou completamente. O CSGO.net agora, ela tem uma moeda chamada MyCoin, beleza? Não sei se vai ser lançada uma criptomoeda deles. Seria super interessante, mas não acho que seja isso no momento. E funciona da seguinte forma, ó. Tô aqui na conta do Tô Adão, eu vou depostar aqui pra vocês ver como funciona. Quando você vai depositar aqui, você coloca aqui, ó. Uma coin equivale a 13 centavos de dólar, beleza? Quase 14 centavos de dólar aqui. Não sei dizer pra vocês se esse valor, ele oscila ou não. Beleza? A gente vai ter que acompanhar pra ver aí. Tô aqui já trazendo vídeo pra vocês pra gente tá vendo. Mas, achei bem massa o sistema. Então, você utiliza o código amigo, deposita aí. E você vai ganhar aqui, ó. Exemplo, com 13 dólar, você ganha 100 coins. Mais 40% aqui de 100 coins, seria 140 coins, pelo que eu entendi. Não sei se é exatamente isso. Vamos depositar aqui agora e testar se é isso mesmo aqui com vocês, beleza? Bora lá, então, manos. Deixa eu lembrar aqui. Amigo, 13.9 dólares. Vamos depositar aqui. Vou depositar aqui, manos. E já volto com vocês, beleza? Tá me mostrar o cartão de crédito aqui. Tudo certo? Pessoal, acabou de cair aqui, manos. Depositei aqui via cartão aqui na conta do Tô Adão, beleza? Aí, ó. Código amigo. A gente colocou, nós colocamos aqui 100 coins. Que deu aqui exatamente 13.9 dólares. O que deu 40 coins aqui de bônus. Ou seja, deu um bônus em cima de 13.9 dólares ali. Mas vamos contar por coins, que eu acho que é até mais fácil, cara. Beleza? Gostei desse sistema. Minha opinião fica mais fácil. Parece que sempre que você tem uma quantia maior aí pra você tá abrindo. E, cara, não sei. Posso tá presumindo errado. Posso tá fazendo um ponto errado aí. Mas acho legal esse sistema aqui de eles colocarem coins. Pode ser que isso daí tá prevendo aí que futuramente... É, a que possa virar tipo um empire da vida lá. Que pode tirar... Pode sacar... Além de sacar isso aqui, você pode sacar dinheiro também. Quem sabe eles estão colocando já esse sistema aqui pra poder fazer isso. O sistema que você tem que sacar aquele tomoeda... Sacar dinheiro pro banco, mano. Seria muito legal, tá ligado? Então... Alguma coisa de nova vai vir aí pra eles ter colocado esse sistema de pontos. E lembrando, pessoal. Vai ter Black Friday, beleza? Como eu confirmei pra vocês em outro vídeo já. Vai ter Black Friday no CSGO Net, tá? Já perguntei pra eles. Falaram que vai ter. Não me falaram a data, mas vai ter. E se foi igual ano passado, mano, que teve um desconto de 70% durante duas horas, beleza? Foi um desconto gigantesco. Cara, é profit garantido praticamente em 70%, cara. Então fica de olho aí, ó. Saiu uma caixinha aqui, ó. Dia 11 do 11, shopping day. Cara, isso daqui pode ser tipo um... Um apontamento falando. Dia 11 do 11 vai ser Black Friday, tá ligado? Pode ser isso. Então fica de olho aí, ó. Guarda dinheiro aí, mano, pra depositar dia 11 do 11. Pode ser o melhor dia que você tiver pra depositar, tá ligado? O guarda-saldos, sei lá. E, mano, é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte aqui. Cara, temos aqui... Headlight, Greenlight, Sugar Rain. Ah, temos as caixas da Skid Game que eu vou testar outra hora pra vocês. Cara, vamos abrir, então. Temos 10, cara, temos 13 dólares na caixa do rodão. Eu vou abrir uma caixa dessa daqui da 50%, 11 do 11, shopping day, beleza? Tem uma skin bem ruim, tem uma skin bem interessante. Já pensou? Vamos ver aqui. Vamos ver o que mais a gente consegue aqui agora. Meu Deus! Olha isso! De primeira, uma USP Neonor. Cara, a gente depositou 100 coins, ganhamos 145 de primeira. Insano, mano, insano. Nossa, que caixinha, guys. Não, não vou nem abrir mais essa caixinha. Mano, vamos abrir aqui uma caixinha minha pra ver como que tá? Vamos abrir uma caixinha minha? Minha caixinha nunca tenho sorte. Muita gente profita nela, outras ripas, umas profita. Eu mesmo nunca profito, mano. Eu nunca tenho sorte na minha caixinha. Olha lá pra você. Vou abrir mais uma até, cara. Não, não acredito. Mano, já estamos no Profit, cara. Já estamos no Profit. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo, velho. Vamos ver aqui. É, minha caixinha deu azar pra mim, ó. Temos 72 pontos aqui ainda, velho. Dá pra gente abrir, ó. É metade de uma felipeira. Dá pra gente abrir uma Vala do Alparde. Dá pra gente abrir uma... Vamos abrir um Acert T-King. Bora lá, vai. Já estamos no Profit aí, mano. Insano, mano. Gostei dessa atualização aí, hein, cara. Tá God, cara. Tá God. Ó, primar o Cyber, cara. Acho que foi Profit, hein, mano. Ó, 26 coins. A gente gastou 28. É, ficou perto de pagar ali. Ficou perto de pagar ali. Manos, ó. GK Mix, 24. Vamos abrir uma... Uma Boom Boom Case, vai. 32 coins. Vai sobrar 10 coins ali pra gente. Ah, o Upgrade também tá via coins, tá, guys? Vou mostrar pra vocês, cara. Tudo mudou agora. Tudo via coins no site. Para na cá, para na cá, para na cá. Meu Deus, se parasse na cá, a gente tava explodindo aqui de Profit. Ó, gastando 32... É, não foi tão bom essa daqui, não. Essa daqui foi ruim, pra falar a verdade. Vamos abrir uma doce daqui de 7 coins. A gente tem 10, vai. Vamos ver. É, não foi muito bom. Tá bom, manos, ó. Vou reclamar não, cara. Vamos pegar aqui uma skin de 10 coins. Vamos ver se tem. Tem aqui, ó. 10 coins. A gente tem 3 coins. Vamos fazer um upgrade de 24%. É, tive uma azar aqui no upgrade. Mano, estamos no Profit, ó. Depositamos 100 coins. Estamos com 202 coins aqui na conta do inscrito. Dobramos aqui o valor depositado na conta do inscrito aqui. Faz a abertura, ó. Mano, esse novo sistema aqui tá God, hein, cara. Esse novo sistema aqui tá God. E seguinte, manos, ó. É... Todos os depósitos anteriores que eu vi aqui, ó. Já foi tudo convertido, ó, pro novo sistema de coins, ó. Até os anteriores. Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte, manos. Vamos retirar aqui, ó. Da conta do inscrito aqui, ó. Aqui dá pra você ver o valor dela em dólar, tá? Ó, a gente depositou 13 dólares ali. Deu 100 coins e deu uma USP de 20 dólares. Ganhamos. Caralho, quase que eu vendi. Calma aí. Solicitar. Calma. Solicitar, ok. Não tem. Tá, beleza. Não tem essa USP, mano. É triste. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos solicitar... Hum... Essa Imperatriz. Ela é mais cara, certeza. Certeza. Solicitamos uma Imperatriz aqui. Vamos solicitar essa Primal Cyber também. Ela não tem. Vamos ver aqui, ó. Uma... Vamos ver aqui, mano. Uma Vogue, vai. Uma Vogue é bonita. Uma Vogue é bonita. Essa Franklin deve ter também. E uma Acromax Verration aqui, ó. Bonita também, cara. Aqui a gente consegue ver o preço dela. Essa daqui é 2 dólares. Essa daqui é... Deu 19,50. Essa daqui deu 3. Então a gente tirou 25 dólares aí brincando. Aí depositando 13, cara. Ih, vamos fazer o contrato aqui com essa daqui. Essas 3 aqui, ó. Vamos ver aqui. Veio pra gente. 30. Eu não sei quantos que a gente colocou no contrato agora. Eu não vi, mano. Eu me perdi, mano. Eu me perdi. Eu acho que... É, foi Profit. Foi Profit. Vamos solicitar ela também. Solicitar de novo essa Vogue aqui que não veio. Solicitar tudo aqui. Temos 5 points. Vamos tentar fazer 5 virar 50. Vai, 10%. Vai. 5 virar 50. Vamos ver. Deu 7%. Vai. Vamos ver. E veio. E veio, mano. Eu... Ficou perto, mano. Beitou, beitou, beitou. Os bônus points também foi transformado, tá, pessoal? Os bônus points também mudou aqui, ó. Também tá na mesma coisa de points, tá? Mudou tudo no site. Vai chegar alguma coisa muito boa aí, mano. Mano, sistema muito top. Já disse, é um Profit. É na primeira abertura do novo sistema do site aí. Beleza. Vamos aceitar tudo na conta do inscrito aqui, ó. Aí, ó. Ganhou 25 do além de graça aí, mano. Pode. Ó. Aceitamos a Glock. Aceitamos a Galil. A Galil e a Glock não vieram em estado legal, mas tá bom, mano. De graça, né? É. Também não veio a Mekder em estado legal. A K... E essa Imperatriz também. É. Vamos... Vamos aceitar tudo veterano de guerra. Veio o kit veterano de guerra. Tá bom. Ó. Veio uma K de R$104, R$121, R$122. R$132, R$150 ali, vai. Pera, R$150 aí totalmente de free aí pro inscrito aí, mano. E, mano, vamos fazer o seguinte, vai. Já que o Toadão ganhou aí 13 dolinhos de graça aí, vou sortear nesse vídeo agora. Ó. Ó. 19 e 18 hoje. Beleza? Eu vou tá fechando esse vídeo aqui, vou tá abrindo live. É. Umas 9 horas eu vou tá em live aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vou tá sorteando esse vídeo aqui pra vocês. Hum. Deixa eu pensar aqui. Dois depósitos de R$10, vai. Dois depósitos de R$10 no sistema aí. Dois depósitos de R$100. De R$100 pra vocês aí no csgo.net, beleza? Vamos fazer o seguinte então, manos. Pra participar, coloca aí hashtag csgo.net nos comentários, beleza? Pode comentar quantas vezes quiser. São 20 dólares pra vocês. E que hora que sai o resultado? Amanhã, ao vivo, às 9 horas na Twitch, sai o resultado e também vai sair em vídeo, beleza? Então, se você tiver amanhã lá e ganhar, eu já deposito um vídeo pra você lá. Então, bora lá. Aproveita aí. Dois depósitos aí, velho. Novo sistema aqui no csgo.net tá top, mano. Fala pra vocês, tá top, ó. Curti. Comenta aí o que vocês acharam desse novo sistema e vai vir novidade boa por aí. E lembrando, ó. Dia 11 do 11, dia 12, ó. Black Friday. Fica de olho. Guarda saldo. Guarda dinheiro aí, ó. Guarda dinheiro que vai. É o dia pra aprofitar. É nóis então, manos. Valeu. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. O csgo.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Tchau. 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 Tchau.